Olá pessoas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Mentalidade Esportiva. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje o nosso bate-papo vai estar indo e eu aqui, nós vamos falar da Superliga de Clubes Europeia. E dos clubes europeus, os ditos maiores de cada país, dos países que têm maior ascendência no futebol, tirando a Holanda, né? O Ajax não está aí. Bem, nós vamos falar aqui, primeiro nós vamos explicar a forma, como está muito cedo. Então, por exemplo, a gente já começou a gravar, alguém te deu informação, aí eu parei, perguntei, olhei, falei, será que é isso? Então, aí a gente olhando um lado, olhando o outro, tem um formato aqui, outro ali. A gente vai passar para vocês o que nós sabemos, com as notícias que nós temos, com as nossas opiniões, baseado no que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós assistimos. Eu assisti podcasts europeus falando a respeito disso, vídeos daqui, vídeos de fora também. Eu já tinha ouvido um podcast a respeito, eu já estava estudando a respeito disso. Então, mas é tudo muito novo. Andrew, lembrando que o Maicon não está aqui, nós vamos fazer outros vídeos com certeza, sim. E o Maicon deve participar de alguns desses sentidos. Andrew, boa tarde, pode começar explicando aí o formato. E aí eu vou fazendo um adendo aqui, outro ali, e depois a gente dá a nossa opinião também. Fala, galera, tranquilo? Então, vamos lá. A Superliga Europeia vai se passar da seguinte maneira. Serão 20 clubes europeus, como o Juliano falou, o próprio nome já diz. Eles serão separados em dois grupos de Dikes. Mas, lembrando, desses 20 clubes, 15 terão vaga fixa, tá? 15 terão vaga fixa no critério deles aí, tá? É quase uma monarquia absolutista. 15 terão vaga fixa, 5 acessarão através de mecanismos de classificação, de acordo com a temporada anterior. Eles jogarão turno, retorno, casa e fora. E os três primeiros se classificarão para uma quarta de final. E quarto e quinto farão playoff, casa e fora também, para se classificar e formar as quartas e finais. A princípio, é isso que a gente tem em mãos sobre a fórmula da competição. Lembrando que essa fórmula foi divulgada no domingo, a gente está gravando na segunda, então está muito meio inconstante ainda. Pode ser que venha novas regras, novas fórmulas. A FIFA, a UEFA, está entrando. Inclusive, tudo indica, vai entrar judicialmente contra isso. Então, isso pode ser um divisor de águas muito grande. É, então, essa fórmula de disputa não ficou muito clara ainda. Pelo menos, ao meu ver, onde eu olhei. Foi exatamente onde eu tinha parado o vídeo aqui com o Andrew anteriormente, para nós podermos estar sabendo um pouco mais a respeito. Por exemplo, tem alguns sites que estão falando em seis clubes fixos, mas a maioria fala em quinze. Outros falam em doze, até porque alguns clubes rechaçaram a ideia e outros estão meio assim, se vão entrar ou não, como, por exemplo, o PSG. O critério que eles usam... Bem, primeiro, muitos desses clubes são clubes empresas, nem todos eles, e muitos desses donos desses clubes, principalmente os clubes que encabeçaram essa ideia, que foram o United e o Liverpool, com muita gente... Eu vi em muitos lugares falando que foi o Florentino Pérez, do Real Madrid, que encabeçou isso. Mas eu já estava vendo isso... Desde 2015, eles estão tratando disso, eles querem mudar essa fórmula. Eles não estão satisfeitos com o bolo de grana que a UEFA tira, sendo que eles são os clubes. Então, a ideia é... Nós somos os grandes, nós somos os maiores, nós vamos fazer um campeonato entre a gente, e que se dan em todo mundo. As federações dos países, as confederações, não gostaram disso. A UEFA também não. A FIFA e a UEFA, eles entram muito em litígio. Tem lugar que está dando aí que a FIFA vai apoiar essa Superliga, ao passo que, por exemplo, a UEFA, o presidente mesmo da UEFA, já falou que os jogadores que participarem dessa Superliga vão ser proibidos de jogar a Copa do Mundo por suas seleções e tudo mais. E aí você fica pensando assim, é estranho isso, né? Mas isso é outro ponto. Então, eles querem encaixar o modelo americano, de liga americana, dentro do formato dos clubes na Europa. é um formato que não tem como encaixar, porque o formato de disputa das ligas americanas é um formato que não tem descenso, são franquias, às vezes um time está numa cidade e aí ele vai para outra. Por exemplo, o Oakland Raiders, que agora é o... Gente, agora Las Vegas Raiders, ele saiu de Oakland e foi para Las Vegas. Agora, você imagina o Barcelona saindo de Barcelona e indo, por exemplo, para outra cidade espanhola? Você imagina o Paris Saint-Germain saindo de país e sendo um clube de Lyon, por exemplo? Você imagina o Bayern saindo de Munique para ser um clube de Berlim? E isso acontece nas ligas norte-americanas, menos nas franquias meninas tradicionais. Mas no futebol, isso não dá outra coisa. O sistema é totalmente diferente, está ligado à educação e tudo. Então, são coisas que não se encaixam nesse modelo. Mas eu vou guardando um pouquinho aqui, porque senão acaba me alongando muito. São diversos pontos, né? E dá para a gente botar nessa discussão. Também tem um fator aqui do que eu preciso citar. O valor financeiro, né? Cada clube receberia 350 milhões. Milhões. Não sei se é de dólares ou euros. Dólares. Dólares. Só para participar. Só para participar. Então, você vê que é assim, aquela festinha ali que juntou os amigos, né? E, cara, em âmbito esportivo, não vai ser legal. Porque, primeiro que mata aquela ansiedade que você tem dos jogos, né? Porque é algo que é tão especial. O especial todo dia deixa de ser especial. Cai na rotina. Um Real Madrid e Barcelona, todos os dias, deixa de ser especial. Por um acaso, em 2011, a gente teve, se eu me recordo, quatro clássicos, Barcelona e Real Madrid seguidos ali, jogos importantes. É diferente. Se a gente tem, durante 23 anos, certo que isso vai acontecer. Uma liga separada, outra coisa, calendário. Será mesmo que no meio da semana, com certeza, você acha que não vai interferir em Copa? Você acha que não vai interferir na própria liga? Com certeza, até em âmbito de animação do time. Você acha que um bairro de Munique vai botar seu time titular para jogar, tendo no meio de semana que enfrentar um Manchester City, um Manchester United? Não vai. Não vai. Então, eu vi um vídeo de um cara que é ligado mais ao basquete. E ele achando um absurdo o pessoal estar criticando isso, sendo que... E aí falando que os clubes nunca ganham nada mesmo, que o Bayern ganha todo ano na Alemanha, a Juventus ganha todo ano na Itália, qual é a chance de um time menor ganhar na Inglaterra, e que os clubes existem para ganhar dinheiro, na visão dele. E muita gente pensa assim, mas não é assim. O esporte não é desse jeito. O futebol só é desse tamanho. O futebol só é o esporte. mais querido, o esporte mais praticado, o esporte mais assistido no mundo, porque é o esporte que tem a maior imprevisibilidade. Você vê nesses países, nós fizemos uma entrevista, vocês vão ver aí no canal, com o Santos Sargentin, e até toquei nesse assunto falando se a gente pegar aí o campeonato carioca, tem vários clássicos, por exemplo. E os times pequenos, eles vão ficando cada vez mais alijados disso. e a gente tem que fomentar aquela rivalidade local. Se você começa a tentar formar uma liga europeia, qual a rivalidade que o Barcelona, por exemplo, tem? Eu vou colocar aqui com o clube que eliminou ele, com o Chelsea. Não tem rivalidade nenhuma. Ele foi eliminado. O Barcelona e o Chelsea se pegaram lá, num ano que o Ramiz fez aquele golaço, mas a rivalidade é de jogar esporadicamente ali. Outra coisa, se fosse uns anos atrás, o Chelsea estaria aí. Se fosse uns anos atrás, o Manchester City estaria aí. Por exemplo, a gente vê o Borussia Dortmund fora. A gente vê o Ajax com quatro títulos europeus fora. A gente vê o Atalanta, Atalanta, perdão, que é um clube emergente, fora. A gente não vê aí um Nápoles. Por exemplo, se fosse criado no final dos anos 80, o Nápoles estaria aí. Aí eu vou pegar esse gancho rapidinho aqui, quando alguém quer comparar que as pessoas são a favor de uma liga aqui no Brasil e comparar o que aconteceu em 87, lá na Copa União, com aquela liga formada ali e que acabaram arruindo a corda por conta do Eurico Miranda, que acabaram deixando ele, era o presidente da liga, e ele acabou ele acabou indo não do lado dos clubes, mas para o lado da CBS. E aí vamos lá, vamos voltar aqui. Em primeiro lugar, seria muito interessante ter uma liga aqui no Brasil, mas respeitando sim a esportividade de quem sobe, de quem cai, todos os anos. Não fazendo um clube, uma panelinha fechada aqui, o Lano não cai, o Lano não cai. Pensa bem, ah, o clube dos 13, esses 13 não caem. quantas vezes já caiu? Ó, Grêmio já caiu, Atlético caiu, Vasco caiu, Botafogo caiu, Cruzeiro caiu, Fluminense caiu, Inter caiu, Corinthians caiu, Palmeiras caiu, olha quantos times desses já caíram, Bahia já caiu, e aí? Então esses times eu continuo ali. Como? E os outros? Você vai dar espaço para eles como? Como ia surgir uma Chapecoense, por exemplo? indo para lá, essa temporada o West Ham está voando, está entre os quatro, mas ele não disputaria, porque o West Ham não está no clube dos ricos, ou seja, a gente está vivendo aí um modelo de que quem tem mais vai ficar cada vez com mais e mais poderoso, e quem tem menos vai ter cada vez menos até acabar. E esses clubes grandes, eles não se beneficiam disso, gente. além do mais, olha só, se a gente pegar esses 15 aí, mais cinco que vão entrar esporaticamente, esses cinco vão entrar e sair, só eles, mesmo que eles arrebentem, quem vai entrar no outro ano? E se um desses cinco for campeão, quem vai entrar no outro ano? Quem vai cair? E se os cinco canham dos cinco primeiros, e aí? Como é que faz? Quem cai? Aí eles vão colocar mais gente, sabe como é que é confuso? Mas vamos lá, é tanta coisa que eu até me perdi do que eu ia estar falando aqui, mas assim, poxa, Arsenal, Milan, Tottenham, o próprio United, esses times vão ter condições de estar ali, brigando de gol para igual, e digo mais, desses clubes aqui, se tiver realmente isso acontecer, eu já falo isso há muitos anos, e vou falar quem vai nadar de braçada que é o Real Madrid e o Barcelona às vezes, porque esses times eles são eles são monstruosos na Espanha, se for na Europa eles vão ser também, mais do que os outros, isso é péssimo, péssimo para o futebol. Juliana, essa liga, é o gesto de ingratidão dos clubes também, porque esses clubes são esses clubes por suas ligas, pelas ligas dos campeões, por seus adversários locais, pelos seus rivais, eles são, o Real Madrid é o Real Madrid por isso, por isso, o Real Madrid um dia foi pequeno, o Barcelona um dia foi pequeno, todos aí um dia foi pequeno, e sinceramente, você acha que o Milan merece mais estar nessa competição do que um Atalanta da vida? Não sei, não sei, de verdade. O Real Madrid eu não sei se um dia entre astros o que as pessoas chamam de pequeno e grande, talvez só o Real Madrid, o Real Madrid já nasceu rico, ele já nasceu em berço de ouro, mas é o único, todos, por exemplo, United e Liverpool são clubes ligados à força, à mão de obra trabalhadora, na época, quem era grande lá era o Ash Broward, abrir espaço para esses clubes participarem, para eles surgirem. Se você pegar no começo do futebol, por exemplo, na Argentina, tudo bem, continua o grande, o time que eu gosto, inclusive lá, o Racing, foi dez vezes campeão argentino, o Boca e o River, o River e o Boca surgiram ali, de forma simples. O Vasco, talvez, provavelmente, estaria numa liga aqui, não porque tem mais grana, mas por tradição, não teria a menor condição de estar disputando, por exemplo, a Liga de Ásia. E talvez gostasse da ideia, não sei, aí eu não sei. Mas quantos desses times aqui tiveram ligados a uma história tão bela, por exemplo, o Tottenham, o Tottenham ajudou a esconder judeus na Segunda Guerra Mundial para que eles não fossem mortos. O Ajax, que não está aqui, ou o Ajax não é maior do que o Tottenham, não é maior do que o Arsenal, não é maior do que o Chelsea, não é maior do que o Manchester City. O Ajax é do nível dos que eles chamam maiores aqui. E por que ele está fora? Porque a Liga não vai colocar ele ali, porque a gente está pegando os mais poderosos. Segundo informações, o Andy mesmo batendo papo comigo aí, e eu vi isso também, o Bayern não estava afim de entrar. O Bayern é um desses times. Se o Bayern não entrar, eu acho que é um baque para a Liga. Ah, eu só, mas é legal. E outra, vou gostar ainda mais do Bayern se ele fizer isso. Porque o Borussia é um time que é um time muito grande na Alemanha e no mundo, maior que a maioria dos que eu falei aqui, e também não foi convidado para essa peixinha de traje ao rigor aqui não. é, e o Anfield, o Anfield, o estádio do Liverpool amanheceu hoje com algumas faixas lá, da torcida organizada, descanse em paz Liverpool, a torcida organizada tirou várias bandeiras que estavam no estádio como uma forma de protesto. Eu também acho que o torcedor, a nata ali, a maioria do torcedor não apoia essa ideia. E você citou aí o exemplo do Vasco, o Vasco não ia chegar a lugar nenhum nessa liga e como a gente disse antes de começar o vídeo, não aconteceria nada com ele, não aconteceria nada. O Milan vai, pode ser que fique em último lugar nos grupos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com ele porque ele tem a proteção da grana, do money, o que certamente é o que importa. Eles estão jogando pelo dinheiro. Os seus torcedores não querem isso. A partir do momento que eles não ouvem os seus torcedores, as pessoas que, de certa forma, também trazem, fazem seus clubes serem ricos, eles não querem saber de mais nada. Eu tenho a definição que o maior clube é o clube que você torce. Então, o maior clube do mundo tem que ser o seu. A pessoa que torce para um clube lá no interior do Chile, aquele clube que ele vai lá, ele assiste, aquele clube é o maior clube do mundo para ele e tem que ser e é e é porque aquilo ali é a vida dele. Ele não pode... Aí, por exemplo, essa globalização dos times entrando cada vez mais nos países, hoje a gente vê muitas crianças que deixam de torcer para o time daqui e passam a torcer para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Bayern, para o Juventus, para o Milan. O Milan nem tanto agora, mas se a gente pegasse um começo dos anos novinhos. cara, não tem nada de mais ao meu ver desses clubes procurarem, divulgarem e expandir a sua marca. Não tem nada de mais ao meu ver nesses clubes quererem ficar mais ricos, ficar mais fortes dentro de um fair play financeiro que é burlado descaradamente por vários clubes e que, por exemplo, acontecem na NBA, que acontecem na NFL, que acontecem na MLB, que são ligas que eles estão se inspirando e são as três ligas mais ricas do mundo. Só para complementar, Andrew, a quarta liga mais rica do mundo é a Premier League, mas o futebol reparte essa grana, galera, por muitos clubes, por muitas paixões. Olha que lindo é, você vai na Argentina, que é a Buenos Aires, a segunda cidade do mundo com mais clubes profissionais e você vê os times que eles torcem por Ferro Carril, torce por Akan, torce por Banfield, na Inglaterra o time torce por West Ham, torce por Fulham, torce mesmo. Por quê? Porque isso é fomentado lá. Agora a gente vai acabar com esses times? Linda a atitude dos torcedores no Liverpool, um clube monstruosamente gigante e o Clopão da Massa se posicionou, falando que por ele isso não aconteceria nunca e ele se posicionou firmemente contra essa liga. Eu acho que nesse ponto eu concordo com o Juliano também, eu não vejo problema nenhum do clube querer seguir o seu rumo por conta própria. E ninguém está falando aqui que a UEFA que a FIFA são os Santos não, tá, gente? Até porque eles não são. A UEFA revelou hoje a nova fórmula de disputa da Champions League e tem 100 jogos a mais, 36 times. Ela também visa o lucro. Ou você acha que pelo bem do futebol não, por favor, não faça a Superliga. Não é verdade. É pelo bem do seu próprio bolso, assim como a FIFA também. Só que isso não é interessante. A gente como torcedor, como fãs, a gente analisa nesse aspecto. A UEFA e a FIFA na minha opinião não são. Elas querem, estão visando o seu bolso, o seu próprio lucro. E sem dúvida essa atitude é muito bacana e vindo de uma atitude do bairro de Munique de falar não, de negar contra todo mundo, do Borussia se posicionar. o Bruno Fernandes, o jogador do Manchester United, se posicionou no Twitter também. É importante o jogador de se posicionar. Figo. O Figo. O Ozil também se posicionou. Pelo menos é o que a gente viu até agora. Com certeza vai sair mais. O Gary Neville, que foi lateral direito do United por muitos anos, ele atacou ferozmente a liga. Ele atacou mesmo. Outra coisa, o futebol feminino que isso daí, aqui já futebol feminino pode fazer uma cova e enterrar, porque isso aí vai acabar com o futebol feminino. Andrew, olha só, eu não sou contra nem a UEFA querer buscar ganhar dinheiro e os clubes, por exemplo, formarem uma liga para conversar na UEFA, que é o que eles fazem. A UEFA vai mudar a forma de disputa a partir de 2024, a temporada 24, 25. Por quê? Porque eles vêm falando aí de seis jogos, vai passar a ter dez jogos, porque eles vão gozar de 32 para 36. A fórmula ainda não está completinha, certinha, mas eles prometeram mais clássicos, jogos maiores. Mas mesmo assim, o que vai ser? Vai ser mais esporádico. Por que a Copa do Mundo é tão legal? porque a Copa do Mundo é de quatro em quatro anos. Por que uma Olimpíada é tão legal? É de quatro em quatro anos. Por que que, por exemplo, ah, mas na NBA funciona assim, diferente. Na NBA funciona de uma outra maneira e não tem como comparar o basquete com o futebol aqui, o futebol americano. Tem como comparar a liga. Também não dá para fazer a mesma coisa. Talvez dê para fazer esse tipo de coisa nos Estados Unidos, pela forma como o esporte é visto e é levado lá. Mas aonde esses clubes centenários com torcidas e tradições gigantes estão num dar. O próprio Manchester United, quando ele foi vendido, ele foi vendido uma vez, agora ele foi vendido de novo, já tem uns bons anos, inclusive. Quando ele foi vendido a primeira vez, muitos torcedores do Arsenal, do Arsenal, perdão, do United, e eles saíram, pararam de torcer para o Manchester United e formaram um novo time do Manchester United FC, que as cores são verde e amarela. Entraram na última divisão inglesa e hoje eles estão brigando para ir para a quinta divisão. Então eles formaram um clube com torcedores e ali um clube amador que cada vez mais se aproxima do profissionalismo da forma como eles pensam que tem que ser ah, eu sou puritano, e acho que o time não pode ganhar um dólar a mais, não. Eles, a UEFA, eu acho que tirou uma fatia muito grande disso daí, a FIFA explora os jogadores demais, um monte de jogo de eliminatório, por exemplo, igual aqui na Comebol. mas, mas, o produto também não é só o jogador, é a paixão, é o time, é você vestir a camisa do seu time e ir para a rua e festejar e torcer. O Everton, ele, para o Liverpool é legal o Everton estar bem, para o Liverpool não é legal o Everton acabar, por exemplo. E assim vai, e esses times vão cada vez ficar menores, vão ficar menores, assim, é a minha página. Não, sem dúvida, Juliano, concordo com você, para todo produto a gente tem que ter um consumidor, né? E os clubes, eles se colocam no topo. Se não existisse adversário, a sua altura, abaixo, os clubes não seriam o que são hoje. Se o Vasco não goleasse o Flamengo, só o Flamengo vencesse, 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 a rivalidade local acabaria. Então, os clubes precisam um do outro e eu acho que isso não está sendo levado em conta, e muito menos o torcedor, infelizmente. Mas esse vídeo eu acho que foi esclarecedor, é uma... um posicionamento nosso do mentalidade esportiva, eu tenho certeza que o Maicon concorda com muita coisa que a gente falou aqui, contra isso, que sejam levados em consideração os torcedores, que conversem, que troquem diálogo e que cheguem a uma posição comum entre os clubes e os torcedores, os apaixonados, os fãs de futebol. É, então, isso aqui dá para a gente fazer um vídeo ainda maior, ele ficou um pouco mais extenso, mas era necessário que ficasse também, e se você pegar o torcedor comum, muitas vezes ele quer que o outro rival dele acabe, isso é uma visão tão pequena, tão minúscula, porque é péssimo que o rival dele acabe, ou que ele não tenha um rival local, ou mais de um, porque isso vai fazer o time dele ser menor. Ele não vai enxergar isso dessa maneira, mas o torcedor de verdade consegue enxergar isso. Por exemplo, o torcedor do Liverpool, aposto para você que ele dá muito valor de um clássico, por exemplo, com o Everton, com um clássico, com o United sendo disputado ali, ou esporadicamente, pensa bem, ele joga com o United duas vezes na Premier League e isso e eles vão caírem. Ah, mas eles não vão cair. Pode ser que caia, é pouco provável, claro que é, mas pode ser que aconteça. Eles não são protegidos em relação a isso. E aí, eles jogam duas vezes e eles vão para uma Liga dos Campeões, do jeito que é. E aí, eles fazem uma final, por exemplo, como se for Borussia e Bayern, que aí é um pouquinho diferente, porque na Alemanha o processo é outro, mas, sabe, são os rivais e se eu banalizo isso, acaba, acaba com essa rivalidade. E você, eu preciso do meu vizinho bem para que eu esteja bem. Sacou? Então, assim, se a pessoa melhora a casa dela, se você está ali, você vai melhorar a sua. E aí, quer dizer, cada vez mais eles estão indo para condomínios fechados e abandonando os outros para lá. É lamentável, é lamentável mesmo. da minha parte também está ok por hoje, acho que a gente vai falar mais a respeito. O Andy vai finalizar o vídeo aí, mas antes eu vou falar, deixem aí nos comentários o que vocês acham, uma opinião embasada, se vocês são contra, a favor, o que vocês concordam com a gente e por que, o que vocês discordam da gente, por que. Todo mundo, não é porque vocês têm que concordar comigo, por exemplo, não, ou com o Andy, mas também não concordar e atacar pura e simplesmente eu não tenho embasamento nenhum. Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Na minha parte, grande beijo, muito obrigado. Bom, galera, obrigado por ter chegado até aqui, foi um vídeo muito bacana aí, espero que tenha gostado, deixe seu like, deixe seu dislike também, opção é tua, se inscreve, comenta a sua opinião embasada, como o Juliano diz, que a gente vai dar atenção, a gente vai ler, pode ter certeza, e muito obrigado, como sempre, a gente está indo longe, graças a vocês, muito obrigado. e aí e aí Obrigado.